Oi gente, e aí tudo bom com vocês? Gente, vocês já perceberam que o vídeo de hoje é um pouquinho diferente Hoje não tem receitinha, a receitinha eu deixei pra postar aqui pra vocês amanhã Porque hoje chegou aqui pra mim, ó A placa dos 100 mil inscritos no YouTube Isso mesmo, eu tô muito ansiosa pra me abrir Mas segurei a ansiedade porque eu precisava mostrar pra vocês, né? Fazer um videozinho Até porque depois que eu completei os 100 mil inscritos aqui no YouTube Eu esperei a placa chegar pra eu poder fazer um video em agradecimento a todos vocês Porque assim, primeiro lugar a Deus Mas segundo a todos vocês que sempre estiveram aqui me ajudando Deixando joinha, comentando, testando as receitinhas Compartilhando, se inscrevendo aqui no canal Então, minha gratidão eterna a todos vocês que estão aqui me acompanhando Tá bom? A todos vocês que são inscritos aqui do canal Alda Bolos e Cia Vou contar pra vocês, bem resumidão mesmo assim Uma breve história de como começou o canal aqui no YouTube Na época da pandemia, mas era bem pequena E eu trabalhava fora o dia todo E eu tinha muita vontade, assim, de conseguir, né? Um dia trabalhar em casa pra eu não poder passar mais tempo com ela Cuidar dela, cuidar dela direitinho Poder, vamos dizer assim, ver ela crescendo, né? E eu tinha muita vontade de trabalhar em casa, né? E ficar com ela, passar o dia com ela Coisa que antes eu não fazia porque eu não podia Que eu trabalhava, enfim Na época da pandemia, eu tive que ficar em casa, né? Não pude trabalhar Tive que ficar em casa com ela E aí, me surgiu essa ideia Logo no primeiro mês que eu tava em casa Sem trabalhar fora Essa ideia de criar um canal no YouTube Conversando com o meu esposo Ele me incentivou E daí, eu criei o canal Só que eu criei o canal um pouco desacreditado Assim, de, ah Eu vou tentar, mas não vai dar certo Porque, né? Quantas pessoas aqui que eu conheço Tem canal no YouTube E, enfim E aí, mas era uma coisa, assim Que eu achava que poderia não dar certo Mas que eu queria muito que desse certo, sabe? Eu fazia muito, assim Trabalhava muito Postava muitos vídeos Eu me empenhava Eu não sabia Eu não entendia nada Como funcionava aqui no YouTube Mas eu vivia pesquisando Como que eu poderia fazer Pra crescer meu canal, né? Eu comecei postando Minha rotina E em todo vídeo de rotina Tinha uma receita E o pessoal gostava muito Dos vídeos de rotina Dando início ali com uma receita E depois mostrando meu Meu dia a dia de dona de casa Mãe, dona de casa Enfim Eu percebi que as pessoas Gostavam muito das receitinhas E daí eu comecei a postar receita Somente receita E aí, como eu aprendi muita coisa Com a minha mãe de receita caseira Que eu aprendi lá na Rosa Eu comecei postando Essas receitas caseiras E o pessoal gostou muito E aí começou Dar visualizações E o canal começou a crescer E graças a Deus As receitas de polvilho Fizeram e fazem até hoje Muito sucesso Tudo que for de receita caseira O pessoal gosta muito, né? Então, graças a Deus Consegui atingir a marca Dos 100 mil inscritos aí Com muito trabalho Como eu falei pra vocês Eu meio desacreditada Assim Mesmo vendo acontecendo Eu falava Meu Deus, tá acontecendo comigo? Até hoje, assim Parece que não caiu a ficha Que eu recebi A placa dos 100 mil inscritos Assim, sabe? Acho que eu só vou acreditar Que a placa tá aqui Quando eu abrir aqui E olhar pra ela Mas é isso, gente É só agradecer Não tem mais Por mais que eu fique aqui Gravando Horas e horas de vídeo Pra tentar agradecer vocês E ainda não vou conseguir Porque Eu não vou conseguir Porque não tem Palavras, assim No mundo Que vão descrever O tamanho da minha gratidão A Deus E a todos vocês Que me acompanham aqui Eu sou baiana Pra quem não sabe Eu moro aqui Bem no interior mesmo Da Bahia Na Chapada Diamantina Pra quem não sabe Eu sou casada Tenho Maísa, né? No caso Tenho três filhas Uma de coração Que é a minha enteada Tenho Maísa De quatro anos E Maria Que tá vindo aí Daqui pro mês que vem Maria já vai estar aqui Conosco, ó Pra quem não sabe Nunca falei aqui No canal no YouTube Mas já tô Bem buchuda Como diz o povo E é isso, gente Ó É... Vamos parar de conversar Que eu já conversei demais Né? Como eu falei pra vocês Eu posso passar aqui Horas e horas E dias e dias Tentando agradecer Que não tem palavras no mundo Que vai descrever a minha gratidão E é isso Agora vamos para a hora Mais esperada Vamos abrir Ó, eu peguei aqui a faquinha Pra eu encortar Que ela vem aqui fechadinha, ó Aliás, vem muito bem macrada Viu, gente? Ó Fechada aqui também Viu, gente? Tá muito ansiosa Que ansiosa Que ansiosa Gente, que ansiosa Aqui Vem muito bem embalada, gente Ó, peraí Deixa eu ver Deixa eu mostrar aqui pra vocês Ó Aí aqui vem Com esse negócio aqui por cima Tipo uma esponazinha Ó Aqui vem um cartãozinho Do YouTube Parabéns por atingir Um marco Do número de inscritos Temos a honra De compartilhar E conhecer A sua conquista E desejamos Que a sua experiência Seja excepcional Enfim Tem Tem um textozinho Aqui, ó E aí E aí Desenvolvindo Meu Deus Eu não acredito Ai, que legal Gente, peraí Calma aí Ai, meu pai Peraí Calma aí, mãe Tem alguma coisa embaixo Sim, meio Eu não sei O que é isso O que é isso, mãe? O que é isso? O que é isso? Ai, eu não sei o que é isso, não Vem aqui junto O que é isso, mãe? Tá tudo em inglês Aqui também Gente, ó Aqui é uma É como se fosse uma cartinha, né? Do YouTube Uma felicitação É Damos parabéns Pelo marco De 100 mil inscritos No canal E agora Vamos aqui A quarta Meu Deus Meu Deus Que linda Gente É isso aqui, meu povo Peraí Que eu vou pegar Eu vou pegar o celular E vou mostrar pra vocês De perto Com mais detalhes Peraí Ah, isso aqui também Vem no fundo da caixinha Aqui, ó Gente, ó Vou mostrar aqui de perto Com detalhes Pra vocês verem Como que é linda Aqui vem, ó O nome do meu canal Aldo Boulos e Cia É 100 mil inscritos E o YouTube Com o slogan Embaixo Olha aí, ó Aqui Aqui é espelhado, né? E prata Mesmo jeitinho lá Da foto Que a gente vê Quando a gente Fazer o pedido Da placa Nossa senhora Tô feliz demais Feliz demais Demais mesmo Agora sim Eu acredito Agora sim Que eu tô vendo Eu acredito Que é real Gente, viram aí Olha só Que linda E eu devo muito A vocês Tá? Por ter conquistado Aqui essa placa Tá certo? É Vou procurar um lugarzinho Aqui na parede Pra eu poder pendurar ela E tô feliz demais E grata A Deus E a todos vocês E eu queria pedir aqui Tá? Agradecer Agora eu vou pedir Pra você Que ainda Tá assistindo esse vídeo aqui Ainda não se inscreveu No meu canal Pra se inscrever Pra ativar o sininho E das notificações Pra deixar o joinha Porque ajuda muito E principalmente Se você fez Uma receitinha aqui Do canal Se você viu Uma receitinha Que você gostou Compartilha Pra fazer com que Esse canal cresça Chegue a mais pessoas Né? E com fé em Deus Aí Não demora muito tempo Pra gente chegar Na marca de um milhão Que eu tenho fé Que eu vou conseguir É Daqui Quem sabe Um pouco tempo A placa dourada Né gente? Com fé em Deus Então é isso Espero Que vocês tenham Ficado felizes Também Com essa conquista Na qual Vocês fazem parte Tá bom? E é isso Muito obrigada A todos vocês Mais uma vez Um super Beijo Meu E de Maísa Né Maísa? E até o próximo vídeo Tchau Dá tchau Maísa Tchau